Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonito e é bonita E a vida E a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é de uma doce ilusão Mas e a vida? Ela é maravilha O que é? Ou é sofrimento? Ela é alegria O oramento O que é? O que é meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma volta e um tempo que nem dá o segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É um só pronto criador, numa atitude repleta de amor Você diz que a luta é prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é o verbo é sofrer Eu sou você que confio na moça e na moça e eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida como ter ou poder ou quiser Sempre desejada, por mais que esteja errada Ninguém quer a morte, só saúde e sorte E a pergunta roda e a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças E a vida é bonita e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eternamente Cantar e cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eternamente Ai meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Cantar e cantar, mas isso não impede que eu repita Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonito e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar a beleza de ser um eternamente Cantar e cantar e cantar, mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonito e é bonita É bonita, é bonito e é bonita É bonita, é bonita É vida e é bonita É bonita Obrigada